Raquel, Raquel, o que você comprou na Bienal? Quadrinhos! Essa graphic foi lançada originalmente em 2001, desde então já recebeu vários prêmios franceses, suíços e de mais um monte de nacionalidade, e chegou pela editora Nemo esse ano. A obra é uma espécie de autobiografia do Frederic, e inicialmente você pensa que vai ser uma história de amor comum, daquelas que a gente sempre ouve falar, até quem nos apresenta a Cat, uma mulher com quem ele esbarra ao longo do tempo, até que eles resolvem parar e se dar uma chance. Papinho, cinema, passeio, aquela coisa toda, até que ele chega no jantar, e a Cat conta que ela e o filho dela, já de 4 anos, são soropositivos. Começa aqui uma história mais intensa, repleta de sentimentos às vezes contraditórios, de amor e raiva e piedade, compaixão, injustiça, tudo junto e misturado. Então ele mostra os percalços do relacionamento dele com a Cat, desde a aceitação do fato, até como vai contar isso pra família, o pavor da primeira camisinha estourada, chegando enfim em um bocado de informações preciosas que mudaram a vida dos dois e possibilitaram eles a ter um relacionamento normal. Afinal, junto a tantos outros fatores que fazem duas pessoas ficarem juntas, o sangue é uma das formas de unir laços e constituir família. E mesmo que nem sempre a doença se manifeste fisicamente, o fantasma tá sempre ali por perto, né, assombrando o portador. No caso aqui é um rinoceronte, que é uma brincadeira do médico com eles, e que fez o Frederico transpor isso pro papel e colocar realmente um rinoceronte entre eles. Só lendo pra entender. Anos atrás, a AIDS era um sinônimo de morte rápida e certa. E ainda hoje, mesmo com o avanço da medicina pra controle da doença, ainda tem gente que acha que você pega a AIDS sentando no mesmo banco que alguém que tem a doença. Por sinal, no início da história, um médico diz que os dois são um casal discordante. O que fica claro aqui é que ele não poderia estar mais errado, porque o amor encontra caminho pra fazer as coisas darem certo. No caso da Cat e do Frederico, foi preciso empatia, paciência, além de um apoio de fora, que surge na figura de um médico divertido e bastante humano também, que acaba ensinando o Frederico e a Cat e a gente sobre como levar uma vida normal adiante, social e sexualmente falando. Ele desmistifica algumas coisas e ajuda os dois a seguirem em frente. E também quebra os nossos pré-conceitos a respeito do tema. Em uma entrevista, o autor comentou que começou a escrever a história dos dois em forma de diário, e que os desenhos já foram feitos direto em tinta, e não a lápis, como geralmente ele fazia primeiro. Ele simplesmente colocava no papel o que ele achava que tinha que pôr, seguir em frente, sem ficar parando pra corrigir erro, voltando. Porque, um, a vida é assim mesmo, né? A gente não fica corrigindo os desenhos da nossa vida. E outra que ele usou isso aqui realmente como uma forma de tirar os pensamentos dele da cabeça. Por pouco também, ele não mudou o nome dos personagens, pra preservar a história da Cat. Mas, por fim, deixou assim mesmo, porque senão poderia ser apenas a história de outra pessoa, outra situação, fictício, que as pessoas talvez não parassem pra dar valor. A edição brasileira saiu pela editora Nemo, e eu não sei se a original tem isso, mas deve ter também. Esse livro aqui tem várias ilustrações na parte interna da capa, com várias cenas como se fossem fotos de um álbum de família dos dois, mostrando os personagens ao longo dos anos. E por ter sido lançado tanto tempo depois da versão original, quase 15 anos depois, essa edição aqui tem um extra, com mais de 10 páginas, de uma entrevista em quadrinhos do Frederick com os membros da família, mostrando como tá a vida deles depois de tanto tempo. Por fim, você pode ver essa graphic como uma história feliz, ou como uma história triste, pode ser só a história de um casal, pode ser só a história da Cat, ou pode ser realmente uma história de amor. Eu fiquei com a última opção. Se você curtiu a dica de leitura, deixa um like no vídeo e um comentário pra gente continuar conversando. E acho que é isso. Espero que tenham gostado, e eu vejo vocês no próximo vídeo.